Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Quem mais lhe agrade depois quer tirar fora fazendo oposição Mas ganhou dinheiro na hora da eleição Sorrisos amarelos, tudo bem de grana Fantasia de otimista, também não é bacana Fantoche da direita quando a grana está na mão Jura ser esquerda quando fala pro povão Mascarado de bonzinho, chefe da programação Manda tudo pro inferno no final da edição Jornalismo sujo, só me enche o saco Na mão de poderosos, vamos lá formados Fantoche da direita quando a grana está na mão Jura ser esquerda quando fala pro povão Mascarado de bonzinho, chefe da programação Manda tudo pro inferno no final da edição Manda tudo pro inferno no final da edição Poderich, Poderich, Poderich. Poderich, Poderich. Poderich, Poderich, Poderich. 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 Poderich, Poderich, Poderich. Poderich. Poderich, Poderich. Mães e ancianos por ordem ou por justiça nos has assassinado. Cerdo, cerdo, eres desgraciado. Cerdo, cerdo, títere do Estado. Yeah, 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 yeah! Yeah, yeah, yeah! Y se se entrenaron para hacer el bien, pero todo parece ser pesar de vez. Cerdo, cerdo, eres desviadado. Cerdo, cerdo, perdugo de tu hermano. A cuantos estudiantes has matado y enterrado en cosas clandestinas de tus crímenes. Todo se sabrá, tarde o temprano ya lo pagarás. Cerdo, cerdo, eres desviadado. Cerdo, cerdo, títere do Estado. La 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 la. La 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 la... E se se frenaram para ser bem, mas só parece ser que é ao revés Sardo, cerdo, é desgraçado Cerdo, sardo, verdugo, é teu irmão A quantos estudiantes has matado e enterrado Em fosas clandestinas de tus crimes, todo se sabrá Tarde ou temprano, já o pagarás Sardo, cerdo, eres un culero Cerdo, sardo, pronto estarás en tu agujero Yeah Cerdo, cerdo, é teu irmão Entre vasos vacíos del más fino licor La noche me encuentra entre piratas Como un gitano robaré tu corazón E ser el dueño de tu mirada Ser el dueño de tu mirada Ser el dueño de tu mirada Entre vuestras perdidas y chamuyos de salón O grande ganador pierde sus cartas Ella sabe bien quién es el espectador Y conoce bien todas sus trampas Y conoce bien todas tus trampas Y conoce bien todas tus trampas Quero que bailes para mí Mueve tu cintura, confrédeme, sí Quero que bailes para mí Mueve tu cintura, confrédeme, sí Las luces bajas en el viejo mostrador Mueve tu cintura, confrédeme, sí El bufón se vive de tu desgracia Mueve tu cintura, confrédeme, sí Otra noche más en el bohemia bar Mueve tu cintura, confrédeme, sí Donde las penas se desangran Donde las penas se desangran Donde las penas se desangran Quero que bailes para mí Mueve tu cintura, confrédeme, sí Quero que bailes para mí Mueve tu cintura, confrédeme, sí Quero que bailes para mí Mueve tu cintura, confrédeme, sí Quero que bailes para mí Mueve tu cintura, confrédeme, sí Quero que bailes para mí Mueve tu cintura, confrédeme, sí 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 Puedo escapar Puedo despertar outra noite mais Puedo escapar deste lugar Pero me perdo no caminho Pero não posso Pero não posso Pero não posso escapar Histórias onde tudo sempre terminava bem As piezas para armar Este rompecabezas Hoje empiezo a ordenar Com o correr do tempo De a pouco sempre vendo Que es lo que estava ayer E o que não está bem As histórias perdidas Os golpes da vida Sempre nos acessam ver En quem há que crer A gente está interparenta Eu já falo mais de uma conta Que eu tenho pouco confesão Estive buscando respostas Porque eu não vou desastrar Estas já não tenho nada Que pensá Não quero nada Que pensá Já não tenho nada E enquanto as minhas Estão chegando Estão chegando Estão chegando Estão chegando Estão chegando Se inscreva no canal 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 Se inscreva no Se inscreva no canal Se inscreva no No Se inscreva no E... E...